1,9 para chegar lá na fazenda indiana que tem acesso a cachoeira indiana vamos conferir lá mais uma atração gratuita fica aqui no bairro rural de Botucatu, Demetria é bem famoso bem conhecido deixa eu verificar se é profundo, se é raso Crashing burn, I found myself Beneath the emptiness Wanting more, I let it go Holding on to love Breaking through, I feel the life A world in my life I'm illified The walls will be all I can Let the rest just crash and burn Let it crash and burn This one for the person who feels alone This one for the hero who has no home This one for the one who lives for hope Changing better days Pick your head up Keep on fighting, living, loving Make your mind up If you want it, take it, fly away Soaring high above the clouds Hear the voice that's calling now Oh, 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 you are alone Crash and burn I found myself Gente, a chegada na cachoeira indiana é um pouco conturbada Porque o pessoal dá informação assim, confusa e parece que nem ele sabe direito onde é porque é bem escondidinho Então tem que vir em sentido a base da nuvem, só que é bem antes Antes do espaço indiana, chega mais ou menos na fazenda indiana um pouquinho para cima Antes ou depois da linha do trem? Você lembra? Se você estiver vindo em sentido a fazenda indiana Fazenda indiana Você passa a linha do trem Isso, sobe um pouquinho Aí vai ter uma plaquinha ali Propriedade particular Só que a plaquinha está virada para o lado de lá Eu acho que é de quem vem da cidade de Botucatu Isso, vai estar de costas a plaquinha Então vira, vai ler lá Cachoeira da indiana Propriedade particular Aí vai ter uma outra casinha ali com uma cerca Estaciona o carro ali e desce essa trilha aqui Aí já dá para ouvir o barulhinho da cachoeira ali E essa trilha aqui é bem fácil para criança, idoso, demarcada Curtinha É mais fácil essa trilha aqui do que o caminho de carro Mais uma cachoeira aí com acesso gratuito Vamos lá ver Gente, está chegando, cadê? Lá, olha, me deu uma indação Sei que é um buracão aqui Olha Nós pegamos a trilha que dá acesso da vista de cima aqui, olha Olha ela ali embaixo Ali, olha Aqui é a vista de cima, olha, da cachoeira Ela é bem alta Ali faz um cânion Bora? Bora Bom, essa é a cachoeira da indiana, não deixa de ser Cachoeira da indiana, não deixa de cima Vamos voltar que está escurecendo Gente, então recapitulando ali Passa a linha do trem, sobe mais um pouquinho Aí do lado esquerdo vai ter a plaquinha de costas da cachoeira da indiana Aí tem que fazer a trilha, aquele pedacinho que eu filmei Só que daí ao invés de para a direita, vai para a esquerda Que vai ter um monte de degrau assim e zigue-zague, né? Você viu? Integrar os largos assim para descer Para ver ela realmente de baixo ali Porque a gente pegou a direita e teve a vista de cima da cachoeira É bonita também, mas a de baixo é mais bonita e dá para nadar Então como está a noite, a gente resolveu ir embora E agora atravessar o rio E atravessar o rio de novo Medo É bonita Continuando, então beleza Atravessou o rio, beleza Agora a gente vai embora Pra Limeira, porque ainda tem Duas horas aí de chão Duas horas e meia Então, bora Cansado, sábado, domingo rendeu, foi ótimo Adoramos, final de semana, né Vivi Foi show de bola Companhia show de bola também Então, qualquer dúvida, deixa um comentário aí Que a gente responde, beleza Até o próximo rolê, até a próxima aventura aí Tchau Ah, não se esquece Se inscreva no canal se não é inscrito Deixa o like, clica lá no gostei Joinha É isso aí galera Compartilha com os amigos a dica aí de passeio grátis Aqui em Botucatu, um abraço Tchau Tchau